E agora nós vamos apresentar um vídeo que nós recebemos a mãe pedindo socorro dizendo Cláudio eu autorizo pelo amor de Deus coloca as minhas imagens aí eu preciso da ajuda das autoridades para internar o meu filho que está perturbado mentalmente fazendo uso de drogas é a situação que a família está vivendo nesse país são fatos correlatos acompanhe comigo agora Eu me encontro aqui no Padre Pedro, rua 21, número 58 porém é a minha casa estou pedindo ajuda às autoridades para internar o meu filho porém Davidson Menezes que é deficiente mental tem problemas, usuários de droga, usa crack e está furtando dentro da minha casa, na rua porém eu não aguento mais eu peço ajuda com urgência porque eu estou vendo a hora de matarem ele e me matarem também me ajudem pelo amor de Deus é o que eu peço a vocês é uma mãe desesperada que está buscando ajuda emociona, é forte, mexe eu digo nós somos de carne e osso esse apresentador que tem sangue nas veias como o senhor e a senhora tem é revoltante, é triste vem lágrimas nos olhos a gente tem que segurar as emoções para continuar o programa senão a gente chora, não tem jeito bota o trechinho, o último final aí Léo, o último final para a gente pedir socorro, ela está pedindo ajuda eu posso gritar aqui, graças a Deus eu posso gritar aqui e pedir socorro as autoridades desse estado coloca um trechinho aí Léo Senhor de Deus, é o que eu peço a vocês é uma mãe desesperada que está buscando ajuda é o que eu posso fazer a nossa contribuição é essa com a verdade dos fatos e com estes gritos que eu posso dar aqui e pedir as autoridades desse estado as autoridades municipais as autoridades estaduais os órgãos federais que estão aí para ajudar o povo que precisa ajudar esse povo que não tem aonde encontrar um abrigo